E aí, meu povo, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Ah, e hoje como eu estou feliz, porque hoje vai ter a abertura de caixa, junto com você que me acompanha aí do outro lado, de uma parceria que, na realidade, ela nunca terminou. Porém, ela deu aquela hibernada, não é verdade? Deu aquela descansada, ficou um pouco na dela, tranquila, como disse o próprio dono do site, Thay, né? Sempre continuou. E eu falei para ele, realmente, continuou. Porém, deu aquela cochilada e estava lá tranquila. E agora está voltando com força total. Mais uma super parceria aqui no canal. E como eu sempre digo para você que me acompanha aí do outro lado, as parcerias que eu fecho para o meu canal são parcerias que eu desejo ter. Não são parcerias impostas. São aquelas parcerias que eu entro em contato e eu quero ter aqui no meu canal. Então, não se preocupem que aqui não tem nada pensando, ai, será que é bom vender gato por lebre? Tudo que eu trouxer aqui é porque teve o meu aval, eu testei, eu gostei e eu vou levar para você que me acompanha aí do outro lado ter perfume de qualidade, com preço acessível e, o melhor de tudo, com desconto, né? Porque a gente ama essa palavra, desconto. E vai ter cupom no site. Isso, gente. A nova, nova não. A parceria que já existia agora está de volta, né? Com força total que a minha parceria com o site Girofertas. Isso mesmo, que é um site que eu já conheço, é um site que eu já tenho amizade com o dono do site e eu sempre quis retornar à parceria. E agora, a gente vai voltar poderosíssimo, maravilhoso, trazendo muita opção de perfumes maravilhosos para você que me acompanha aí do outro lado. E com desconto, porque vai ter cupom do Taiguara. Isso mesmo. Vou deixar aqui no meu box de informações o link clicável do site Girofertas e vou deixar o meu cupom. Isso, gente. Vocês podem entrar lá, não necessariamente comprar o que eu vou mostrar aqui para vocês. E sim, dar uma visitada lá no site, olhar, porque sempre tem muito desconto, tem muita oferta. E no final, vocês vão lá e preencham com Taiguara VIP, pode ser em letras maiúsculas ou minúsculas, que você, do outro lado, vai ter desconto de 10%, mesmo em produtos que já estejam em promoção. Você também vai ganhar mais 10% usando o meu cupom, que é TAIGUARAVIP. Tudo junto. Pode usar tanto letra maiúscula quanto minúscula, que vai validar da mesma forma. Então, olha aqui o Taiguara com essa parceria maravilhosa que eu tanto almejava, agora está de volta aqui no canal. Ai, ai, Giro Ofertas, que é um site que eu adoro e super confiável. E eu dou essa dica para você que me acompanha aí do outro lado. Porém, antes de dar continuidade e abrir aqui junto com vocês essa caixa maravilhosa, enorme, que eu também vou abrir junto com vocês, não esqueçam de quê? De deixar aquele joinha e de compartilhar esse vídeo. Deixa eu tentar baixar um pouquinho aqui. Bom, não baixou tanto, mas eu vou abrir a caixa junto com vocês, com a minha tesourinha. Essa daqui, gente, eu até comprei uma tesoura maior. Mas essa daqui, né, gente, ó, ela está comigo a trancos e barrancos. Até caiu. Ela está comigo a trancos e barrancos. É pequenininha, mas a gente vai usar ela. Bom, deixa eu começar pelas beiradas. Ai, gente, que maravilha. Queria muito ter uma parceria com o site, porque aí o canal vai alcançar públicos maiores, porque eu quero falar de outras coisas também. Mas não se preocupem que tudo que eu trouxer aqui no canal é só depois que eu ter experimentado. E se realmente valer a pena, a gente fala. E eu digo para vocês, gente, podem se jogar, que vale a pena. Bom, deixa eu ver aqui. Ah, está aqui, achei. Tem que abrir aqui do lado também. Então, me aguardem aí. Não tenham pressa, que o vídeo não vai ficar curto. Mas está bem, né, gente? Abertura de caixa. Sempre maravilhoso. Eu lembro que muitas inscritas diziam Taito tem que ter cupom, Taito. E agora eu tenho. Na realidade, gente, eu sempre tive cupom na girofetas. Só que eu não tinha produto, né, para mostrar para vocês e tal. E agora tem. Graças a essa parceria que voltou com força total, agora o canal vai ter muitas dicas maravilhosas. Eu já estou aqui, né, ovulando, como eu disse, até brincando para o dono do site. Gente, olha, a girofeta está muito bem lacrada, hein? Está mais lacrada do que a caixa que a Fabiana me enviou. Estou conseguindo. Calma, tenham calma, tá? Eu poderia dar uma pausa no vídeo, mas eu não vou pausar. Quero que seja tudo assim. Ai, consegui. Pronto, agora. Tá, gente? Olha. Abri aqui. Vamos puxar. Deixa eu ver um negócio aqui. Ainda está. Gente, isso daqui é contra bala. Não sai mesmo. Assim que é bom, né? Porque o nosso correio é uma tristeza na hora de entregar as coisas. Então vamos lá. Um pouco tenso, mas, ó. Muita coisa, meu povo. Olha aqui. Cuteco. 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 Calma, Taiguara. Tem que ter calma. Calma. Muita calma nessa hora. Pronto. Coloquei aqui. Então vamos lá mostrar para vocês. Veio tudo muito bem embrulhadinho. Primeiro perfume. É da La Rive. É o Lady Diamonds. Maravilhoso, ó. Top das galáxias. Muita coisa vindo por aí. Cuteco. Muito bacana. Próximo. É o Pearl Woman. Também da La Rive. Esses perfumes eu tinha muita vontade de trazer aqui no canal para vocês. E, gente, uma coisa bem bacana que a Giro Ofertas agora está adotando, que eu achei muito bacana. Eles estão colocando selos de autenticidade também para comprovar que o produto é 100% garantido pelos Giro Ofertas, que são, olha, esses selos que vêm pregados do lado de fora da caixa. Muito bacana, gente. Com a marca da Giro Ofertas. Com a marca d'água da Giro Ofertas. Muito legal. Então eu achei top. A gente tem que investir sempre. Próximo. Love Dance, da La Rive também. Muita coisa, muita opção maravilhosa para você aí do outro lado. Aquabella, também da La Rive. Love City. Gente, dá um tiro. Não sou Jojo Taldinho, mas que tiro é esse? Mais um aqui tirando também, tá? True Woman. Muita coisa, muita coisa, muito conteúdo nessa parceria, né? Nesse retorno com a minha querida Giro Ofertas. Flame of Love. Tombação. Olha, esse daqui diz que é lançamento da La Rive, que é o Have Fun, que é inspirado no Skada. Gente, não tem mais a hora de colocar. Calma, deixa eu colocar aqui em cima. Pronto. Ora, tirou até a claridade. Deixa eu botar aqui. E mais um Touch of Woman, também maravilhoso, da La Rive. Deixa eu botar aqui desse lado. Deixa eu botar para cá. Então, gente, vem muita resenha de dando dicas de similares. Olha, caixinha vazia, maravilhosa, mas com muito conteúdo maravilhoso do site Giro Ofertas. Agora, na junção maravilhosa, super empolgado, porque vai ter cupom de desconto de 10% você utilizando. O cupom está igual a VIP no site. E podem se esbaldar, porque está cheio de liquidação, está cheio de oferta. Dá para se jogar maravilhoso no site. Ai, que delícia essas parcerias maravilhosas que eu amo não ter no meu canal. Então, muito futuramente, vem aí muitas dicas maravilhosas para você que me acompanha. E não para por aqui. Esse é o início de tudo. E lá vem muita coisa e muitas dicas e muitos perfumes para você que me acompanha aí do outro lado. Tá bom, gente? Então, essa super parceria, estou muito feliz. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.